Vamos fazer um bacalhau de natal bem rapidinho. Meio quilo de bacalhau de salgado e desfiado. As batatas cozidas, cortadinhas em rodelas, tá gente? Uma cenoura cozida, um pimentão, azeitona preta, cebola em rodelas, duas cebolas. Brócolis cozido, um molho de brócolis. Coloque azeite numa frigideira e vamos fritar as batatas. Gente, enquanto a gente espera um pouquinho pra seguir com a receita, a gente faz o quê? Apeca essa letrinha vermelha aí embaixo dizendo inscrever-se. Então, se inscreva no nosso canal. Pra você não vai custar nada, mas pra mim é muito importante. O canal cresce, o canal cresce. Retire as batatas, coloque numa travessa. E vamos preparar o bacalhau. Coloque azeite, dois dentes de alho e vamos refogar. Coloque a cebola. Misture bem. Agora vamos adicionar o bacalhau. Coloque o pimentão vermelho. E vamos colocar também as azeitonas. Dá uma misturada. Olha que delícia. Vamos colocar a salsa. E acrescentar o brócolis. E agora a cenoura. Vai dar tudo na panela. Pode ficar tranquilo. Misturou bem. Agora vamos arrumar tudo por cima das batatas fritas. Olha que maravilha. Olha que delícia que fica esse bacalhau de Natal. Olha que delícia. 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 Tchau, tchau.